Fala pessoal, as novidades de segunda são as seguintes, o Retropie saiu a versão 4.4, ele suporta as placas Thinkerboard da Asus e o Raspberry Pi 3B Plus. Saiu uma versão do Recalbox no dia 20 de 4 de 2018, nela só tem correções do Emulation Station e uma das novidades é o relógio no menu principal, além de mostrar o percentual de bateria dos controles de Playstation 3. O Batocera continua sem novidades alguma. Ficamos por aqui, abraços!